Na manhã desta sexta-feira, a Coordenadora de Vigilância em Saúde, Tainá Vacaro, convocou a coletiva de imprensa para falar algumas atualizações do Ministério da Saúde a respeito do setor de imunizações. O calendário de vacinas receberá um intervalo menor em questão da vacina bivalente e a outra novidade é que crianças abaixo de 5 anos de idade terão vacinas disponíveis nos PSFs, a vacina para a Covid-19. Quem conta mais detalhes é a Coordenadora Tainá Vacaro. A grande novidade é que nós vamos estar disponibilizando para toda a população a vacina contra a Covid, especialmente para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Essa vacina, que é chamada de vacina baby, ela estará disponível em todas as unidades de saúde, então nós descentralizamos. O motivo também de ampliar o acesso é porque essa vacina agora faz parte do calendário nacional de imunização, então é recomendado pelo Ministério da Saúde que essas crianças sejam vacinadas. Lembrando novamente que são crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Então, os pais responsáveis que tiverem alguma dúvida, que quiserem conversar com as nossas equipes, nós estamos à disposição, tanto na vigilância em saúde, profissionais da Secretaria de Saúde para estar atendendo essas pessoas, porque nós sabemos que tem muitas dúvidas em relação a essa temática. E as nossas equipes das unidades de saúde também estão preparadas para estar recebendo nessas famílias, vacinando essas crianças, inclusive foi realizada capacitação com todos os profissionais. A vacina que será disponibilizada para a população é a vacina Pfizer Baby, é uma vacina com muita segurança, porque foi feito vários estudos, bastante tempo também de experimentos. Então, nós sabemos que a vacina contra Covid é a melhor estratégia para estar diminuindo a gravidade dos casos e evitando os óbitos, então é muito importante que a gente faça, que a gente incentive a população, encorajem os pais a estarem vacinando seus filhos. Além da vacina Baby, o Ministério também lançou novos prazos para a vacina bivalente, né, para o restante da população. Então, grupos prioritários, como gestantes, puérpas, que são aquelas mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias, pessoas com alguma doença no sistema imune e também comorbidades, essas pessoas vão receber a vacina bivalente a cada seis meses. O restante da população, a população em geral, trabalhadores da saúde, enfim, algumas doenças específicas, essas receberão a vacina cada uma vez por ano, então anualmente.